Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no terminal rodoviário de Uberlândia Tardezinha, e já vamos iniciar aí com ela que não pode faltar, né? Viação Platina já chegando aí de Itutaba para Uberaba 18.00, carrinho Scania aí da Viação Platina E como vocês podem ver aqui, o movimento é de retorno de feriado, rodoviária cheia aqui nas plataformas E também lá no swagon de espera também E é isso aí, desde já já vou atingir aqui o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito Roda a vinheta aí, bora para o vídeo Logo de início já vamos aqui na entrada, e olha só quem está aparecendo 21.812 Viação Mota, um pouquinho com a pintura antiga ainda, hein? Que bacana! Difícil de ver ainda essa pintura aqui, e olha só, apareceu aqui na rodoviária hoje E mais um aí, chegando aí de Patos de Minas, o carro é o 1100 aí da São Cristóvão E como eu sempre gosto de mostrar para vocês, olha só, carros de turismo Que às vezes passam aqui pela rodovia, a gente acaba não vendo, né? Mas olha aí, Zanchetur Ó, bonitão, hein? Primeira vez que eu estou vendo esses carros aqui Hoje é domingo, então, turismo aqui, aparece bastante aqui na rodovia Bem aqui, na entrada do terminal rodoviário Então a gente vai aproveitar aqui também E também apareceu Olha aqui, G6, hein? E aqui do lado vai entrar um Rod Rotas Chegou voando O carro aí é o 7750 Viação São Bento Está indo aí para Ribeirão Preto Carro 13, 580 Mais um Turismo Baibus Agora vai aparecer um G6zinho No serviço da Transbrasil, né? Mas o carro é da Expresso Cearense Eu, particularmente, eu acho um charme esse carro aqui Muito bonitinho ele E também o Real Expresso aí, se não me engano, chegando de Catalão Está até com a tampa aberta Olha só Os dois entrando aí no terminal aqui de Uberlândia Mais um carro de turismo Mais um carro de turismo Da Ideal Turismo G6 LD E também viação mota E também viação mota New G7 Chegando aí de Campo Grande 19,005 É o carro da vez E agora vamos aí pegar um ângulo um pouco diferente Umas carretas aqui me tornando passando Mas tudo bem O Expresso União Um carro aí DD Que faz a linha Uberlândia Rio de Janeiro Num horário aí das 15 horas Esse carro aqui é maravilhoso, né, gente? Cá por nós Bom, eu espero que vocês estejam gostando aí deste ângulo aqui que estamos testando hoje, né? E mais um mota Esse aí também em Campo Grande, Brasília E agora um pouco mais próximo aqui da rodovia Olha só esse carro aí, um GV Show de bola Olha um monte de turismo E uma viação platina Às vezes aparece um carro desse aqui no horário das 18 horas Para Tupaciguara Mas continuando aí no mesmo No mesmo acorte, né? Olha só esse belo carro da Catedral Carro aí da Catedral 8x2, hein? Mas que lindeza Parece aí a linha Natal São Paulo via Goiânia E vem dois na tela O Platina De Uberlândia para De Tupiara para Uberlândia E mais um mota Mota brotou aqui hoje, hein? Mas esse é o sentido ao inverso Esse é o Brasília Campo Grande E a Goiânia E agora viemos aqui Para a saída Vamos acompanhar aí A saída do Rotas São Paulo-Goiânia É a linha do mesmo A gente acompanhou a entrada Agora a saída dele Olha só Carro da Gênesis Ô Cuiabá Saudade, hein? Tem um carro da Expresso aí Que era da Capanema, né? Até citei no último vídeo aí De Itumbiara sobre isso, né? Que a Capanema Teve Alguns carros aí Alugados pela Expresso E tá aí um deles É o Expresso de Brasília Uberlândia Pensei que era o Catalão Mas não Esse aí é o Brasília Show de bola Bom, e aqui temos Que rota Que acabou de chegar aqui Vamos fazer uma ronda, né? A gente tá com Quarta forma cheia Então Bora aí dar uma olhadinha Praça União Das 17 horas Para o Rio de Janeiro Sempre aparece por aqui E ali na frente Temos três carros Da mota Tá tudo um do lado do outro, hein? Tá aí o Expresso União Este Gontijo Esse Gontijo aqui Tá na linha Pra Juiz de Fora, hein? Às 17 horas também Primeira vez que eu vejo Um Gontijo aí na linha Ter Juiz de Fora Gontijo não Um 1000 G7 Da Gontijo Para Juiz de Fora, hein? O carro aí que tá indo hoje É o 19575 E aqui tem o Cantelli De Cruz Alta Para Barreiras O carro de hoje O carro de hoje é o 7192 Volvo B420 E aqui ao lado O carro da Expresso O carro da Expresso aqui, né? A serviço, na verdade Que esse carro aqui é da Capanema Está alugado aí, né? Por conta de Não sei se é por conta De alta temporada Ou algum outro motivo E o mota Carro 19 Não consegui ver ele certinho Mas eu vou mostrar Umas curiosidades aqui pra vocês Olha só Como vocês verem aí Nas estradas Carro BB da mota Que seja Sem ser num Carro 1000 G7 Ou seja Um G7 tradicional Mas que vocês verem Com o prefixo Iniciado com 19 Eu te garanto Que é carro da Catedral Olha só Pra vocês terem uma outra Outras perspectivas Disso É justamente aqui, ó O vidro queimado ali, né? Com o logo da Catedral E uma outra coisa também É que esse verde aqui, né? O verde assim Podemos dizer Menos Brilhoso, né? Uma pauzinha aí Para o 7611 Rotas Se não me engano Isso aí é o Goiânia Superaba E como eu estava falando Pra vocês, né? Olha aqui A diferença Parece ser um verde Um pouquinho mais Mais vivo, né? E esse aqui é um carro 19-005 Mas ele é um New G7 Esse aqui sim É um carro que veio aí Beirado da mota Da Marco Polo Para a mota Agora esse daqui É um carro aí Ex-Catedral Pode até verificar aqui, né? Ali ainda está o laranja Ainda Aqui O carro contijo aí De Belo Horizonte Para Ituiutaba G6 É um carrozinho, hein? 14-00785 E aqui uma visão aí Mais geral das plataformas Quando eu tinha falado Para vocês Sobre volta de feriado, né? Olha aí Como é que está a situação E quatro motas, né? Que tem lá na frente Tem um toquinho Que a gente acabou de filmar aí Na entrada E este é o Campo Grande Brasília O carro aí Ex-Catedral E está chegando aí Para a gente Um LD Da Express União De Berlândia Para o Rio de Janeiro Rodário Extra E agora Ah, esse aqui é o Brasília São José do Rio Preto A serviço aí Da aviação Estrela Estou na dúvida aí Em qual que era Agora está aí Brasília São José do Rio Preto E também O Belo Horizonte Ituiutaba E aí vem o G7 E aí vem o G7 aí O DD Da Expresso União Seguindo aí Para o Rio de Janeiro E lá na plataforma Encostou o horário extra Também Que a gente Acompanhou ele chegando E ficando ali Na parte de espera E vai sair o Cantelli O Cantelli Na Cruz Alta Barreiras E aí E aí E aí E aí E agora vai saindo O G7, o New G7 Para Juiz de Fora E o carro aí da Princesa Da Curitiba para Uberlândia Finalizando a viagem aqui Meu moto aqui, está ali parado Aguardando alguma instrução E agora vamos aí com este Buscar 400 aqui da Via Vital Brasil E com isso aí Rogitur, Turismo E aqui já a próxima aí é 17h30 Olha aí o carro da Expresso União Uberlândia Rio de Janeiro Este que é um horário extra, tá? Daqui a pouquinho já aparece Um horário aí oficial E também o Real Maia Da cidade de Palmas No Tocantins Este aí que é o carro 2017 De pilão arcado Para São Paulo Valeu O joinha aí do motorista Que cumprimentou E como vocês sabem Nos vídeos aqui de Uberlândia Não pode faltar, né gente? O carro aí semi-urbano Da Expresso Araguari Coinha ali Motorista Esse aí que é o 730 Carro extra no caso, né? Os 3706 Os dois chegando aí de Araguari E está finalizando aqui já E aí um carro G6 aí da Gontijo Esse que está indo aí para Juiz de Fora Valeu, motorista Bem cheio, né? Mas esse aqui é o Via Divinópolis Então vai uma rota diferente aí Daquele no G7 Que a gente viu aqui Anteriormente E agora vai sair o carro hippie Esse que é o do Uchel Agora aqui aí são 17h45 Se eu não me engano Está aí com uma hora e meia de atraso Mas essa linha sempre vai atrasada mesmo É normal O carro vindo em trânsito Rio de Janeiro Cuiabá E está aí mais um Expresso União Esse que é o Montes Claros Uberlândia É um carro da Rotas Também saindo aqui São Paulo-Goiania Linha do mesmo 7749 E o São Cristóvão Uberlândia Patos de Minas E também no horário das 18h Um Expresso União Para o Rio de Janeiro E o carro aí que está indo agora É um New G7 Mais uma dupla Saindo no horário das 18h O primeiro aí É o 1601 Viação Estrela Que é indo aí para Catalão Figurinha carimbada Já aqui no canal E atrás dele Uma aviação Platina Está aqui com itinerário desligado Mas este ali É o Ituiutaba Uberaba O carro vai saindo aí lotado Para Uberaba A Platina só tem a Rotas Como concorrente Então Os carros sempre saem aí cheios Bom E eu acho que Vocês nunca viram aqui Mas Esse carro aqui da Transpunha É uma empresa aí Do grupo da Viação Platina E ele aí está Indo para Tupaciguara E uma coisa interessante É justamente Esse T aí Na parte traseira Que é igualzinho aí Da Transcall Para quem é aqui da região De Uberlândia Minas Lembra né Que nos bons tempos aí Tem a empresa Transcall Que operava no serviço No Intermunicipal E também no transporte Urbano aqui da cidade Que tinha justamente Este T ali Então Essa imagem aí Chega a ser um pouquinho Até nostálgico Bom E agora temos aí Este São Paulo Brasília Horário das 8 horas Da manhã 11 7 2 9 O carro aí a serviço Dessa vez não está a serviço Olha só Rápido federal Esse aqui Brasília São Paulo O carro aí é o 18 04 E a gente chegou aqui Já vai saindo O Campele De Brasília Para Cascavel O carro aí é o 65 33 E aí 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 E olha só Quem apareceu Por aqui Eucatur É isso mesmo Minha gente Belo Horizonte Cuiabá É a linha Do mesmo O carro aí É o 47 38 Tô entrando na plataforma Daqui a pouquinho A gente já entra lá também E quem também apareceu Olha só G8 Real Express Olha que farol Brasília São Paulo É a linha do mesmo E o rotinhas Agora vamos aqui Conferir A gente entra na plataforma Aí está o Eucatur Belo Horizonte Cuiabá Para você que me acompanha aqui no canal Há um bom tempinho Já sabe né Que a linha São Paulo Aripuanã Entre aspas Ela foi aí meio que suspensa Então a Eucatur Também tinha licença Para operar Essa outra linha aqui Então Aí ó Belo Horizonte Cuiabá Para justamente Não perder O pessoal Que está embarcando E vestindo a capital Mato Grossense Essa linha É alternada Não é todo dia Acho que se eu não me engano É um dia assim Dia não E esse horário aqui Da 19h30 Indo para Cuiabá E indo para Belo Horizonte Se eu não me engano Aproximadamente 5h30 da manhã E aqui do outro lado Real Expresso Esse aqui também Que já apareceu aqui né Carro aí é o 15108 Macapolo G8 Oitava geração Sobre um chassi Mercedes-Benz O500 RSD No momento de hoje Eles estão vindo Com uma nova configuração Aqui no painel Eletrônico né Está vindo aí Muito assim Sendo touch Parece que Estava tendo Alguns probleminhas Então Macapolo Tem uma Uma solução aí Mais rápida Para isso né A mesma coisa Aconteceu com Os Torino 2014 Se eu não me engano Eles estavam vindo Com aquela parte ali Meio que eletrônico Digital Mas aí Por conta desses Pequenos probleminhas Macapolo Colocou uns botões Sem ser touch screen Mas aí Você que acompanha Também Já sabe aí Carro 15 Grupo Guanabara Carro leite total Então portanto 31 lugares Aqui em cima E 12 Aqui embaixo Mas agora vocês vão falar Nossa Rod Rotas Com carro Viagem É isso mesmo Minha gente Sim a Rotas Também tem um carro Viagem Mas esse carrinho Aqui ó Era Ex Expresso Araguari E também Viação Estrela Inclusive Aqui em cima Vocês sabem Que tem o R Ou se não O E de Estrela Esse carro era Da Expresso Araguari E não semiurbano Mas aí foi convertido Para executivo Como eu vim Para a plataforma Agora Não consegui Identificar A linha do mesmo Mas com certeza É a linha curta Porque Esse daí Ele foi Tem algumas mudanças E ele não está Com o apoio De perna Aqui tem o registro Do mesmo São Rotas De Turama Superlândia De Turama E aí vai o G7 Eucatur Estão destino a Belo Horizonte Estão destino a Cuiabá na verdade Confundindo aqui os itinerários E agora vai chegar um carro aí Que eu só estava aguardando há um bom tempo Para estar registrando aí para vocês Este carro aqui de São Paulo para IDC Mas olha aí um carro de comemorativa Comemorativo de São João da Entranha Olha só que maravilha Muita gente aí não gosta Desse adesivo Mas está por nós, né gente? Fica bonito É, e o pessoal ali gostou Aparentemente Comemorativo aí Em alusão ao São João de Irecê Como vocês sabem O São João ali no Nordeste É muito Muito Tem uma representatividade muito grande Então a Entranha está aí com Três carros adesivados assim E tem este HD E também dois VDs aí Que estão em alusão A festa de São João E já vamos aí Ver a saída do carro Em alusão aí Ao São João de Irecê Bacana, hein? Eu particularmente gostei aí Aproveitar enquanto o carro está plotado Porque daqui uns dias já acaba, né? E aqui temos Real Expresso Da Nápoles Belo Horizonte Geralmente vai carro 1200 Hoje está ainda em um DD, hein? Está vindo lotado E aí, mais um carro da Platina Acabou de chegar? Creio que seja o Itumbiara Aqui temos o Bontijo De Uberlândia para Belo Horizonte E é com este outro carro da Transcunha Que a gente vai encerrando o vídeo de hoje Aqui em Uberlândia Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Obrigado por terem assistido aí Já deixe seu like Seu comentário E olha só, lá no fundo Nós temos um carro da Expresso Na linha Goiânia e Curitiba Acabou de chegar ali E está fazendo o embarque e o desembarque Beleza? Muito obrigada por acompanhar E até a próxima!